A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, que é uma série de encontros com escritores, que faz parte da Programação Cultural da Biblioteca de São Paulo, o equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. Essa série Segundas Intenções acontece alternadamente na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Vila Lobos, e agora, durante o período da pandemia, a gente tem realizado os encontros remotamente. Em geral, a gente faz os encontros sábados de manhã, sábados das 11 às 13 horas, nas respectivas bibliotecas, e agora a gente faz pelo Facebook, hoje, no Facebook da Biblioteca de São Paulo. Eu, antes de pedir que a nossa convidada de hoje abra a sua câmera e se apresente, eu vou só aproveitar para dizer quais são os próximos encontros rapidamente. No dia 24 de maio, o Segundas Intenções vai acontecer no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, com o escritor Marçal Aquino. Então, dia 24 de maio, Marçal Aquino, na Biblioteca do Parque Vila Lobos. No dia 14 de junho, o Segundas Intenções acontece no Facebook da Biblioteca de São Paulo, esse Facebook aqui, com o psicanalista e ensaísta Christian Dunker. Então, agora é a hora de eu apresentar para vocês e convidar-se a juntar a nós, a nossa convidada de hoje, a escritora Tatiana Salem-Levy. Tudo bom, Tatiana? Abra a sua câmera e junte-se a nós. Olá, Rafael. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer ter você aqui no Segundas Intenções. E eu tenho dito aqui, nessa fase pandêmica do Segundas Intenções, que a única vantagem que a gente tirou desse período terrível que a gente está passando no Brasil e em todos os lugares é que a gente pode entrevistar os autores que dificilmente estariam presentes aqui na Biblioteca de São Paulo ou do Parque Vila Lobos, porque às vezes não moram em São Paulo e às vezes não moram nem no Brasil, que é o seu caso, né? Você é uma escritora brasileira que vive há oito anos em Lisboa, certo? Exatamente. Moro em Lisboa há oito anos. Estou vivendo essa vantagem de poder estar no Brasil agora, sobretudo, porque estou com um livro novo, então posso estar um pouco em cada estado brasileiro, de muitas lives, mas também, por causa da pandemia, não fui ao Brasil lançar o livro. Talvez eu estivesse aí. Seria um prazer ter você aqui em São Paulo para lançar o Vista Chinesa, que é o seu mais novo livro publicado pela editora Todavia, certo? É, exato. Perfeito. Bom, aqui no Segundas Intenções, Tatiana, a gente faz um passeio pela obra, vida e obra do escritor. Em uma hora não dá para falar muito, mas a gente tem que ser meio sintético. Mas nos interessa conhecer um pouco da sua trajetória, como você se tornou escritora, como é que foi a sua formação e, no seu caso, até como você foi morar em Portugal e por quê, o que você tem feito aí. Vamos começar do começo, então. Onde você nasceu... Não, não precisa entrar em detalhes da mais tempo e da infância. Eu queria saber como é que foi o seu contato com a literatura, como é que foi o processo formativo que te levou à literatura e ser autora de livros como A Chave de Casa, Dois Rios, Paraíso, Vista Chinesa, que é o livro mais recente, entre outros livros, antologias de contos que você organizou ou das quais você participou. Enfim, você tem uma produção literária, uma atividade literária bastante intensa, muito reconhecida e premiada, já com o seu primeiro romance, com A Chave de Casa. Mas antes de falar desse primeiro romance, que inclusive tem a ver com Portugal, já que você está nos falando de Lisboa, queria que você contasse um pouquinho da sua formação. Então, eu cresci numa casa já com... Numa casa rodeada de livros, né? Então, uma casa que tinha uma biblioteca. Então, eu tive essa sorte que eu sei que num país como o Brasil é de fato uma sorte ter tantos livros como eu tinha em casa. Eu sou filha de professor. Meu pai agora aposentado, mas era professor de filosofia na universidade. A minha mãe era jornalista. Então, eu cresci um livro como fazendo parte do nosso cotidiano. Então, a literatura entrou na minha vida de forma muito natural. Desde sempre, desde muito pequena, sempre gostei de fazer livros. Aquela coisa que eu faço hoje em dia com os meus filhos, de dobrar a folha e fazer desenhos e escrever histórias. Eu lembro muito do meu processo de alfabetização. Eu era uma criança que gostava muito de escola. Ao contrário da maioria das crianças, eu botava despertador para acordar os meus pais. Era assim, era desse nível. Para ir para a escola, eu ficava nervosa se chegasse atrasada. Eu sempre gostei muito desse lugar de aluna, de aprender com os professores. Eu tenho uma admiração, que é uma coisa de paixão mesmo, eu acho. Uma coisa de eros no sentido, erótico no sentido de um amor, de uma paixão mesmo pelo saber. Então, essa minha paixão pelo estudo foi me levando para o mundo literário, para a literatura, para os livros. E na adolescência, eu era extremamente tímida. E aí vem aquele momento, como todo mundo tem aqueles questionamentos todos, e eu descobri na literatura uma forma de complicar as minhas perguntas. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de complicar as perguntas, desde muito cedo isso. Então, tudo que é uma questão para mim, em vez de eu procurar uma solução, eu gosto de complicar. E a literatura, eu acho que foi uma forma de ir complicando, porque um livro vai levando para outro livro, que vai levando para outro livro. E é uma rede, né? Quando você acha que vai encontrar uma resposta, você encontra outra pergunta. Então, eu encontrei na literatura uma espécie de... Eu acho que uma espécie de amizade, poderia dizer, assim, de companheira muito cedo. Fala, quer falar? Você, essa formação que você teve, esse acesso, essa familiaridade com a literatura e com os livros que você teve por causa da formação dos seus pais e tantas coisas, isso se deu no Rio de Janeiro? Isso se deu no Rio de Janeiro. Agora, você não nasceu no Rio, né? É, não, eu nasci aqui, em Lisboa, porque os meus pais estavam exilados durante a ditadura militar, eram exilados políticos aqui. E nasci em janeiro de 79, a anistia foi em setembro de 79, então, voltamos em setembro. Ou seja, você não teve uma vivência na infância, uma vivência em Portugal. Você nasceu, mas logo veio para o Brasil. Então, vamos dizer, a sua vivência em relação a Portugal, ela é posterior, né? É, minha formação é completamente brasileira. Pais brasileiros, isso. Cheguei no Brasil muito pequena, de fato, com nove meses. E só voltei a Portugal uma vez com 12 anos e depois só com 26. Então, minha formação realmente não passou por aqui. Agora, assim, essa minha relação com os livros tem a ver também com uma outra formação minha, que não é brasileira, que é a formação judaica, né? Que sou de família judia, mas de família judia ateia, mas muito baseada nessa ideia do livro, da ideia do livro, né? Do povo do livro. A ideia de... Como o povo judeu foi expulso muitas vezes, e a minha família foi expulsa séculos atrás de Portugal, na Inquisição, e isso foi transmitido, de fato, de geração a geração. Tem coisas que chegaram de séculos atrás até o meu avô, por exemplo. E de Portugal foram para a Turquia, e depois foram primeiro para a Holanda, da Holanda para a Turquia, da Turquia para o Brasil. Então, essas certas expulsões que é característica do povo judeu, que não tinha pátria, também definiu um pouco essa ideia de que tudo que é material fica para trás quando a gente é expulso, quando a gente tem que mudar. Mas o saber, não. O saber vai com a gente para qualquer lugar. Então, isso foi fundamental. Na minha casa, isso era um valor primordial. E também tem o aspecto de que o judaísmo é uma religião fundamentalmente ética. Não tem um lado místico como tem. Claro que existe um misticismo. Também tem. Também tem. Mas, assim, ela é uma religião muito mais... Das religiões reveladas, vamos dizer assim, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a mais racional e mais preocupada com questões éticas é o judaísmo. O judeu discute com Deus, né? O judeu contesta a Deus, o Deus... Também o Deus judaico é um pouquinho mais... Um pouquinho menos amoroso que o deus cristão, né? Vamos dizer que o deus do Antigo Testamento não é exatamente camarada com os judeus, né? Ele é mais impiedoso. Depois ele fica mais velho, o coração fica mole, né? Ele fica mais... Enfim, mas, assim, eu já vi muitas... Inclusive, apresentações de humoristas judeus que reproduzem muito essa ideia do judeu fazendo cobranças, assim, para os céus, né? Cobrando as omissões divinas. Então, a religião judaica tem uma coisa racional da discussão também e o livro entra nesse contexto, né? O livro é uma base para esse diálogo, né? O diálogo já está meio dado, né? Eu acho que isso também é muito presente. É uma religião intelectualizada, né? É uma religião intelectualizada. Bom, já que você falou das suas origens, esses périplos aí, êxodos, familiares, Portugal, Holanda, Turquia, Brasil, isso está na gênese do seu romance A Chave de Casa. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público, para as pessoas que nos assistem aqui, a quem eu agradeço a atenção, contar um pouco do enredo deste livro, que recapitula um pouco, de maneira ficcional, mas com muita presença da sua história familiar e pessoal, recapitula essa história também, né? E gostaria de saber que você contasse um pouco como é que é o dispositivo narrativo, quais são as linhas narrativas do enredo desse livro, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu processo a partir dessa história que você acaba de nos relatar? Então, na tradição desses judeus que foram expulsos de Portugal, eles, de fato, eles levaram as chaves das suas casas de Portugal, quando foram expulsos com a Inquisição, e passaram essa chave de geração em geração na esperança de voltar um dia para Portugal. E eu sempre ouvi essa história, eu cresci ouvindo essa história, na verdade, desde sempre, não consigo me lembrar o momento em que isso foi revelado, porque isso era uma coisa natural na minha casa. E, de fato, essa chave chegou até a geração dos meus avós, depois se perdeu. Parece que se perdeu num incêndio, ou essas coisas que a gente nunca vai saber exatamente. Mas não é uma história só da minha família, é uma história comum a esses judeus. E, quando eu comecei a escrever, então, pensei, bom, essa história realmente é uma história, dá um romance, né? Só que eu também não sou muito uma escritora de romances históricos, de tão lá atrás na Inquisição, ou me interessa mais pela memória do que pela história propriamente dita. Ou seja, por aquilo que vai, que seria a chave, num certo sentido, mas num sentido simbólico, né? Daquilo que atravessa as gerações e que chega, o que teria chegado na minha geração dessa família que foi expulsa tanto tempo depois, né? E, no romance, eu transponho essa chave para a Turquia. Então, a história do romance é uma protagonista que narra a história, né? Narra quase toda a história em primeira pessoa. Ela está paralisada numa cama e está em busca de um sentido para aquela paralisia, para aquele corpo que está cheio de dores e que não consegue se levantar da cama. Então, ela recebe do avô a chave da casa dele na Turquia e decide fazer essa viagem de volta em busca da casa. Então, esse é um romance que tem diferentes narrativas que se entrecruzam. Então, esse eu diria que é o eixo do romance, o eixo principal do romance. É a história da busca dessa casa, dessa viagem para a Turquia, que é uma viagem que depois leva a Portugal também, que é uma viagem pelo passado, pela memória dessa família. Aí ela começa a se questionar, isso já desde o princípio do livro, se o seu corpo não estaria paralisado por uma outra questão que foi a morte da mãe, da morte da mãe dela. Então, a segunda narrativa, diríamos assim, é um diálogo, um diálogo entre ela e a mãe que já morreu, uma espécie de fantasma da mãe, podemos dizer assim, e que atravessa toda a doença da mãe. E que também vai passeando, claro, porque é a mãe que transmite toda essa história para a filha, essa é a história da família da mãe. Então, isso também vai permeando a outra narrativa. E tem uma narrativa em terceira pessoa, que é a narrativa do passado, dos avós, e dos avós na Turquia, quando saíram da Turquia e foram para o Brasil, ou vieram para o Brasil, e depois dos pais na ditadura militar, quando foram perseguidos políticos. E, por fim, tem uma relação que hoje em dia a gente chamaria de uma relação abusiva, que na altura que eu lancei o livro a gente não chamava assim, mas que seria uma outra possibilidade para um sentido, para aquele corpo paralisado. Então, é um romance que, na verdade, ele busca nomear aquilo que foi silenciado em gerações anteriores, ou aquilo que foi silenciado numa história de amor mais violenta. Eu acho que isso é uma constante no que eu faço, uma busca pela palavra para dizer as coisas que a gente não consegue dizer. É, e eu acho que, assim, junto a esse enredo, que você sintetizou muito bem, te agradeço por ter dado para nós pelo menos a moldura do livro, tem, sobretudo, um trabalho de linguagem, uma escrita, que eu acho que, no seu caso, é uma escrita sempre muito reflexiva, uma escrita dolorida, não sei se essa seria a palavra, mas é uma escrita sempre que ela sempre medita sobre a situação a partir da qual se narra, não é uma escrita seca. Você desenvolveu algo que está presente, acho que depois, em seus outros livros. Rapidamente, e até eu pergunto para você se você considera isso como fato, me parece que você chega muito rapidamente, já nesse livro, a uma voz muito autoral. E eu queria saber o que contribuiu para criar essa voz autoral. que, já que a gente já passou imediatamente para o seu livro de estreia, tão bem-sucedido e reconhecido, um belo livro, que os nossos ouvintes podem ler, inclusive encontrar no acervo da biblioteca, aqui na Biblioteca de São Paulo e do Parque Vila Lobos. Eu queria saber como é que você chegou a essa voz narrativa, e aí, recapitulando um pouco o período anterior, o período da sua formação, que autores foram importantes para você, para chegar numa dicção própria? Essa pergunta é difícil. Vou começar falando um pouco do que você falou de ser uma escrita dolorida. Dorida, dolorida, aqui eles falam muito dorida. é... É, aqui também, do Dorida também, é. Uma escrita dolorosa, talvez, né? Não sei qual que você é, mas Dorida, Dorida cabe bem. É, eu acho que tem, assim, uma coisa que, para mim, é fundamental na minha forma de escrever é que... Agora eu tenho que ficar me vendo, Manuel? Não tem como voltar para você, não. Não, mas é que as pessoas estão aqui para ver você, não eu. Ah, entendi. Senão eu fico me vendo, né? Então, peraí. Eu acho que tem uma coisa, assim, para mim, que é muito importante, que é... Enfrentar os sentimentos. Isso, para mim, ser o mais verdadeira possível. Porque eu acho que a ficção, ela tem a ver... Ela tem muito... A gente fala muito que ela tem a ver com a mentira, mas a ficção tem muito a ver com a verdade, para mim. Que não é uma verdade factual, né? Ela tem muito a ver com invenção, ela tem muito a ver com imaginação. Não existe ficção sem imaginação, né? Acho que a gente tem que se imaginar. Inclusive, a imagem é fundamental. Eu falo disso logo adiante, mas acho que a imagem é fundamental no meu estilo. Mas, para mim, o mais importante, quando eu escrevo, é isso, é ser verdadeira. E aí é impossível a gente ser verdadeira e não trazer a dor para a escrita. Porque não existe vida sem dor. Mas também não existe vida sem alegria. Então, eu acho que em todos os meus textos também tem essa alegria, que é uma alegria que se mistura com a dor. Que está tudo misturado, porque na vida é isso, né? Não existe dor pura, não sei em momentos de crise, ou alegria pura também, em momentos muito específicos. Porque senão, os sentimentos, eles estão ali numa espécie de caldeirão. então eu tento sempre me aproximar o máximo possível daquilo que eu quero dizer. E, para mim, isso é tão fundamental que se eu não tiver alguma coisa realmente importante para dizer, fica muito ruim o que eu estou escrevendo. Não funciona, entendeu? Por isso também eu acho que eu não sou uma escritora que tem assim tantos livros. Eu tenho poucos livros. porque eu só lanço quando eu sinto que eu tenho alguma coisa de fato para dizer, senão não me interessa. E aí essa questão do estilo, que eu acho que tem muito a ver com uma questão imagética para mim, porque eu penso o meu texto muito como um texto de imagem. Você falou reflexivo, ele é reflexivo também, mas para mim ele é sobretudo... E aí eu falaria, por exemplo, na Virginia Woolf, como uma das autoras fundamentais para mim, ela tem essa ideia de cena que ela fala em textos dela mais teóricos, memorialísticos, e que ela trabalha com essa ideia da visualização, só que ela é muito mais detalhista, muito mais descritiva, outra época, etc. Então a gente está numa época mais fragmentada, então a imagem é mais cortada, a minha narrativa tem isso, de ser mais entrecortada. mas tem essa ideia das cenas, eu narro cenas, então eu também não sou muito explicativa naquilo, eu tento mostrar, eu acho que é uma literatura que tenta mostrar aquilo que ela quer dizer, mostrar com palavras, obviamente, mostrar com palavras. Quando eu falei de reflexivo, talvez ela não estivesse falando, não estava pensando num aspecto abstrato, argumentativo, que existe em muitos romances, existe isso, vários romancistas que trabalham isso muito bem. Eu estava pensando numa, na verdade, é uma reflexão sobre a situação vivida, quer dizer, para você, claro, você tem uma série de cenas e circunstâncias que você narra, mas você não deixa passar a coisa em geral, por exemplo, tudo aquilo que é narrado tem uma espécie de rebatimento na voz narrativa que medita sobre aquilo, que sofre aquilo, que vivencia aquilo que está sendo narrado. A narrativa, a sensação que eu tenho, claro que não é o tempo todo, porque o romance, a narrativa é uma máquina que precisa, ela anda, então precisa de algumas cenas que não tenham essa dimensão, mas as cenas mais marcantes, elas são sempre vivenciadas, é como se tivesse uma suspensão, um retardamento do tempo narrativo para refletir sobre o impacto, para transmitir a voltagem emocional que aquela cena ou aquela circunstância tem. É reflexivo, talvez não tenha sido uma palavra feliz, acho que é um pouco mais neste sentido. E algum autor brasileiro te marcou assim? Você falou da Virginia Woolf, que é uma autora inglesa, teve algum autor. Bom, enfim. Claro. Essa pergunta, não se trata de influência, exatamente, mas eu acho que assim, os autores, a gente percebe algumas, algumas, sei lá, algumas coincidências, não coincidências, mas alguns diálogos secretos entre o autor e outros autores. Queria que você explicitasse quais são os autores com os quais você talvez lance um olhar, para os quais você lance um olhar quando você está escrevendo. Não, sem dúvida alguma, Clarice foi fundamental na minha formação, na minha formação de leitora e escritora. Eu tinha uma relação mesmo possessiva com ela. É engraçado, que era quase uma relação, às vezes eu chegava a ter ciúmes se eu visse alguém lendo um livro da Clarice no metrô. Era nesse nível, entendeu? Porque eu tinha uma identificação muito grande com ela. Depois passou. Foi substituída ou não? Não, assim, nessa intensidade não, porque tem coisas que só na adolescência, eu acho, né? Assim, uma certa forma de amar que é só na adolescência. Agora, Tatiana, você escreve um livro que se insere dentro de uma certa... Seria uma tradição ou um contexto, vai, para usar uma palavra menos carregada, de autores brasileiros que tematizam a questão do desenraizamento, do exílio ou das raízes que estão um pouco no Brasil, mas também fora e que funcionam como uma espécie de imã e, ao mesmo tempo, uma perda, um vazio. Sei lá, a gente pode pensar, por exemplo, no Milton Ratum, que, inclusive, trabalha principalmente no Dois Irmãos, com a questão da herança, por coincidência, também do Oriente Médio, ali no seu caso, a Turquia, no caso dele, o Líbano. Outros autores trabalham isso de alguma maneira, essas heranças culturais que não são exatamente brasileiras. Ela tem uma escrita com a questão judaica, a própria Clarice, se bem que na Clarice não aparece muito isso, embora ela tenha sido, nasceu na Ucrânia, cresceu em Pernambuco, isso não dá muito presente nela. Está na irmã dela, a Elisa Lispector, tem um livro que trata disso. Mas, sei lá, alguns contos da Cynthia Moscovitch, que também é de origem judaica, por coincidência, é do mesmo bairro lá do Moaciris Cria, no Porto Alegre, que é o Bonfim, que é o bairro judaico. Enfim, há alguns autores que trabalham com essa, nesse registro. Isso teve alguma, assim, alguma presença para você? De alguma maneira isso te marcou? Ou você descobriu só depois? Porque o seu livro parece muito uma expressão de uma história pessoal sem necessariamente fazer alusão a uma linhagem literária. Queria saber como é que você se relaciona... O escritor brasileiro que foi importante nessa linhagem, para mim, para a chave de casa, foi o Samuel Havet, que é um escritor muito pouco lido. Ele renegava o judaísmo, não é? É, renegava e não renegava. Ele era bem polêmico, não é? Doidão, não é? É, doidão, ele era doidão. Mas ele tem um livro chamado Contos de Imigrantes, que foi um livro muito importante para mim. Outros também dele foram aquele Viagens de... Ai, agora eu não vou me lembrar o nome, gente. Me esqueço os nomes, mas... Você fala, eu falo, eu procuro aqui para você. Samuel Havet? É, Samuel Havet. É, Havet, Havet. Já vou, já vou... Enquanto você pode continuar, eu já te falo já. Mas o Contos de Imigrantes... Porque a minha... O meu romance, o meu jeito de escrever, tem algo de conto, no sentido de que os capítulos, eles começam e acabam, começam e acabam, né? E o Contos de Imigrantes são contos pequenos e... e que falam histórias de imigrantes que tem alguma... No geral, tem alguma questão com o corpo. Ou perderam a voz, ou não conseguem sair do lugar também, ou não conseguem mexer o braço. São pessoas que têm um passado silenciado, ou o próprio passado, ou o passado de... de uma mãe, de um pai, de um avô, e que trazem essa marca no corpo. Essa relação com o corpo, para mim, era muito importante. A questão do corpo é muito importante no que eu escrevo. Acho que isso também aparece em todos os livros, mas na chave de casa e na vista chinesa, sobretudo, de formas muito diferentes, claro. Mas na chave de casa, isso é mesmo fundamental. Então, Samuel Ravetti foi muito importante para mim nesse aspecto. Como é que é o livro? O livro que você está querendo lembrar? A Viagem de Arrasveros. Espera aí, eu já achei. Viagem de Arrasveros, a Terra Alheia. Olha, eu não sei como é que você foi esquecer um título desse, tão simples. Eu vou ler aqui o título. Preciso ler, tá? Viagem de Arrasveros, a Terra Alheia, em busca de um passado que não existe porque é futuro e de um futuro que já passou porque sonhado. Isso. O livro, o título é um livro inteiro, né? Agora, você organizou um livro chamado Primos, né? É. Eu queria até mostrar aqui, mas eu não achei o livro. Eu não sei onde... Eu não tenho aqui em Portugal. O livro que você organizou com escritores brasileiros que são descendentes de árabes e judeus, né? Ou seja, você, em algum momento, identificou isso, né? Como uma, vamos dizer, uma linhagem literária brasileira, né? Quem são os autores que você incluiu? Você lembra? Ah, eu não tenho memórias. Tem alguns, né? São vários autores? Tem o Moussa, por exemplo. Tem o Alberto Moussa, por exemplo. Tem o Carpinejar. Tem... Agora, os judeus. Tem o Leandro Sarmatis, que agora é meu editor. Tem a Cíntia Moscovitch, que você estava falando. A Adriana Harmoni, que organizou o livro junto comigo. Aliás, o Leandro Sarmatis, o seu editor, é um escritor que é incrível, né? Porque ele é muito conhecido como editor e pouco conhecido como escritor. E ele tem dois livros fantásticos. O Logocausto, que é um livro de poemas incrível. E ele tem um livro de contos maravilhoso. Fica aqui, para quem nos ouve, que chama Uma Fome. Uma Fome. Uma Fome. É um livro incrível. É. Vamos seguir aqui, Tatiana, porque a gente não vai avançar muito além das oito horas aqui do Brasil, porque, afinal das contas, você está com o fuso horário lisboeta. Depois do Chave de Casa, você publicou o próximo, o seguinte foi Dois Rios, né? Exatamente. O seu áudio está um pouquinho baixo, eu acho. Está normal? Não, está. Um pouquinho sobre o Dois Rios. É um livro de 2011, é isso? Eu não... Acho que sim. Eu falo, então. É só para checar. Mas vamos lá. Aliás, eu falei do Milton Ratum, no caso do Dois Rios, o Milton Ratum, autor do Dois Irmãos, você escreveu um livro chamado... Ai, cara, Dois Rios. Não tem jeito. Todo mundo fala Dois Irmãos. Eu até falo, brinco. Eu adoraria ter escrito Dois Irmãos. Não, não, não. Mas é uma coisa... Assim como o Milton fez, você também tomou um tema que é um topos literário, né? Para quem nos ouve aqui e não conhece melhor essa, topos literário, assim, é um lugar comum literário, ou seja, um motivo recorrente na história da literatura, que é um tema bíblico, é um tema que aparece, enfim, na Fundação de Roma, o Rômulo e Remo, a gente tem o tema bíblico, tem o Isaú e Jacó, tem o Isaú e Jacó do Machado de Assis, tem vários gêmeos. Tem vários gêmeos. Mas no seu caso, o seu caso é o único que, pelo menos desses todos, que aí são gêmeos que não são dois homens ou duas mulheres, aí é um casal, né? Casal. Conta o momento que são dois irmãos, dois filhos. Não tem jeito. Dois filhos, dois filhos. E aí, se fossem dois irmãos, então poderia ser dois irmãos. Então, é a história da Joana e do Antônio, que são dois irmãos gêmeos, e que passavam as férias de infância em Dois Rios, que é um lugar na Ilha Grande, que é uma ilha no estado do Rio de Janeiro, onde havia uma prisão de segurança máxima, onde, inclusive, o Graciliano Ramos esteve preso, e onde ele escreveu Memórias do Cárcer, e que, durante a ditadura militar no Brasil, foi uma prisão que misturou presos políticos com presos comuns. Então, eles passavam a infância nesse lugar, porque o avô era policial no presídio de Dois Rios. E acontecem coisas na infância deles, e eles eram muito próximos. O pai... Não vou ficar falando muita coisa, porque tem esse negócio de spoiler hoje em dia, mas, enfim. Eles eram muito próximos e eles rompem. Eles acabam rompendo. e cada um vai para a sua vida de formas completamente opostas. Digamos assim, a Joana, sempre muito presa à casa, e a mãe dela, que tem TOC, TOC, que é transtorno obsessivo-compulsivo, e sobre o qual estudei bastante na altura para fazer o livro, e o Antônio, que se torna fotógrafo e vai viajar pelo mundo. E os dois se apaixonam por uma mesma mulher, que é a Marie-Ange, que é uma francesa da Córcega, que é uma outra ilha na França. E o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, a Joana narra a história da infância e esse encontro com a Marie-Ange. E na segunda parte, é o Antônio que narra, do seu ponto de vista, a história da infância e a sua história com a Marie-Ange. Então, é isso. É um livro que eu decidi escrever por conta dos lugares. Às vezes, eu escrevo porque um lugar me inspirou a escrever. Então, eu sou muito fascinada por ilhas. Agora, estou escrevendo um outro livro que também se passa numa ilha. E eu tinha ido algumas vezes para a Córcega, já tinha ido muito para a Ilha Grande, sempre fiquei interessada para essa história daquele presídio, naquele lugar paradisíaco, essas coisas de Brasil, porque esse presídio depois foi implodido. Então, mas mantiveram a fachada. Então, você tem a fachada do presídio, que é uma coisa muito Brasil isso. Explodiu tudo, mas deixou ali a fachada completamente abandonada. E o vilarejo de Dois Rios, que era um vilarejo que existia em função do presídio, ele hoje é um vilarejo quase fantasmagórico. Ainda moram algumas pessoas lá, muito poucas pessoas, mas ainda moram. Então, esse aspecto fantasmagórico também me interessou muito. E a Córcega tem uma coisa religiosa, católica, mas que tem umas tradições mais antigas que remetem, de certa forma, uma coisa meio mística, sabe? Que é essa coisa que a gente não está muito acostumada no catolicismo. E que aí aparece que tem uma coisa meio fantasmagórica também. não é espiritista, não é história de fantasma, não é nada disso. Fantasma porque os mortos que estão aí... Manuel, você está paralisado ou sou eu? Quem paralisou? Ah, a dele. Manuel, não me faça... Desculpa, o meu sinal caiu um segundo e eu achei que era o seu. E eu é que tinha caído aqui. Desculpa. Não, tudo bem, eu fiquei assim. Você estava no fantasmagórico da Córcega, então eu não sei se você concluiu o seu resposta. você paralisou e eu... Ah, não, tudo bem. Se acontecer de novo, pode continuar. Se acontecer de novo, continue falando que eu volto, se eu conseguir, senão eu aviso aqui o pessoal pelo celular. Mas então você estava falando desse aspecto da Córcega. É, mas a ilha, agora mudando, mas ainda na ilha, tem a ver com essa ideia de suspensão, que eu acho que você falou em algum momento lá para trás, que tem a ver com a minha forma de escrever, que é um pouco suspender o tempo, suspender o espaço de alguma forma. Então, por isso que eu me atraio tanto pela ideia de ilha. É uma das epígrafes, inclusive, do Quarteto de Alexandria, do Lawrence Durrell. E tem um momento no livro, não é essa a epígrafe, mas que ele fala que é um costume na Alexandria, no Egito, quando se recebe hóspedes em casa, você desligar o relógio para parar o tempo. Então, para mim, a literatura é isso, é uma forma de você desligar os ponteiros do relógio e suspender o tempo. Agora, nesse livro Dois Fios, como é que a questão do regime militar volta a aparecer? Como no romance, mesmo na trama, o que você quer dizer? No Dois Rios, é, porque você, quer dizer, a sua história pessoal está um pouco ligada a isso, porque você nasceu porque seus pais eram assim. aparece na chave de casa e também no Dois Rios aparece de alguma maneira, bom, até porque o presídio de Ilha Grande foi usado pelo regime militar, mas de que maneira ele aparece mais especificamente e aparece o regime militar em outros livros seus? Aparece um pouquinho no paraíso, mas muito sutilmente, visto a chinesa, não. E no caso do Dois Rios, como que aparece? Então, o, deixa eu tentar me lembrar, 2011, 10 anos atrás, tem que lembrar que eu não releio o meu livro, mas o pai dos gêmeos, o irmão, o irmão do pai dos gêmeos tinha sido preso político em Dois Rios e o avô materno dos gêmeos era policial em Dois Rios e os pais dos gêmeos, da Joana e do Antônio, se conheceram numa dessas visitas. Então, eram famílias, na verdade, opostas nesse aspecto, porque a família paterna era uma família de intelectuais, de esquerda e que enfrentaram a ditadura e pronto, o tio tinha sido preso, etc. E a mãe vinha de uma família ali de Mangaratiba, que é perto da Ilha Grande, uma cidadezinha pequena do litoral, do litoral fluminense, filha de policial. e todos esses aspectos, essas contradições apareceram na relação dos dois e, de certa forma, nesse transtorno obsessivo-compulsivo da mãe. A história brasileira, embora não seja o cerne da sua ficção, ela está muito presente de diferentes maneiras. O regime militar é um dos marcos, um dos acontecimentos que aparecem na sua obra. Agora, no caso do Paraíso, aparece uma outra marca, talvez mais profunda, da vida brasileira, da história brasileira. Se você pudesse falar um pouquinho desse livro, 2014, esse é mais recente, então você tem mais obrigações de lembrar. Mas aparece a questão... Eu gravidei uns meses depois de ter lançado, então... Aí perdi toda a memória. Esse livro... Vamos lá, vai. Esse livro surgiu da história... De uma história familiar de uma amiga minha que ouvia, tinha chegado até ela essa história de uma... Que eles tinham sido, sei lá, no século XIX, tinham tido fazenda de café, tinham sido barões de café. Família é super... Normal hoje em dia, mas lá no século XIX tinha sido família de barão de café e que tinham escravos, aquelas coisas de Brasil. E rezava a lenda que uma dessas escravas seria amante do patriarca. Amante, que a gente sabe que não é amante, mas, enfim, assim foi contada a história, que eu acho que isso também é importante para se pensar o Brasil, que não é só como as coisas aconteceram, mas como as histórias são contadas. Hoje em dia, ela talvez contasse essa história de outra forma. e que a Siná, quando descobriu, mandou enterrar a escrava viva e também reza a lenda que essa escrava era uma rainha de alguma tribo africana e antes de ser enterrada a escrava teria lançado uma maldição de que naquela família, durante não sei quantas gerações, as mulheres sofreriam com os homens, sofreriam no amor. Então, assim chegou essa história para essa minha amiga. E aí, mais uma vez, é isso, não me interessa tanto a história, mas a memória. Como essas coisas que eu sou muito obcecada por essas coisas que passam de geração em geração. Então, aquilo ficou muito na minha cabeça, perguntei para ela posso escrever sobre isso? E posso pegar emprestado e roubar a sua história? Que a gente fica roubando muitas histórias para escrever. Então, o livro surge disso. E é uma escritora que, assim como eu, fica tentando escrever um romance histórico e se frustra o tempo todo porque essa sou eu que, na verdade, tento. De vez em quando, eu falo, não, agora eu vou conseguir fazer um romance com início, meio e fim. Os meus romances têm início, meio e fim, mas estou falando de forma mais clássica ou fazer um romance histórico. De vez em quando, eu tenho esses ímpetos como se eu, sei lá, enfim. E que não consegue fazer aquilo e que é atormentada por aquele fantasma porque ela é a mulher dessa família. Ela seria da última geração amaldiçoada. Então, é uma conversa com o fantasma, com o fantasma dessa escrava, com os fantasmas da própria família. Depois, ela conhece um artista plástico que também tem os próprios fantasmas e está trabalhando com isso no seu trabalho artístico. eu acho que eu tenho a epígrafe do romance, eu não tenho o romance aqui agora, mas a epígrafe do romance ela fala muito disso, é um escritor, é um poeta senegalês, mas essa ideia de que os fantasmas, de que os fantasmas não, de que os mortos estão conosco. eu acho que isso é muito importante no que eu escrevi até a Paraíso. Agora, tem um dado importante que é o fato de que a protagonista, ela vai para... Paraíso é o nome de um sítio, O nome do lugar, é. E ela vai para esse lugar porque ela está também numa situação de... Ah, é verdade! De ansiedade, numa expectativa, né? É isso, a gente pode dizer porque está na primeira página, mas ela acabou de ter uma relação sexual com o cara, assim, depois de uma noite e no dia seguinte ele diz para... Não, logo depois, né? Já não me lembro dos detalhes, mas enfim, logo depois de transar ele diz para ela que tem AIDS. Então, todo esse medo dela que surge a partir daí e a espera, né? Pelo resultado desse teste, a espera para aqueles três meses que você tem que esperar para se fazer o teste. E aí é esse acontecimento que desencadeia essa conversa dela, esse diálogo dela com os mortos e com os fantasmas da sua própria vida. Acho que tem uma... Tem sempre um acontecimento como no Dois Rios, tem a Mariange, que é esse ser que vem de fora e que desperta essa viagem subjetiva. Eu acho que tem sempre um encontro de fora, externo, que faz com que os professores voltem para dentro. Agora, vamos chegar, então, depois a gente pode continuar, mas só porque nós temos o nosso limite de tempo aí, também tem que respeitar seu horário aí em Lisboa. Você contou que o paraíso em parte parte de uma história que uma amiga sua conhecia ou era da família. Era da família dela? A história? Da família dela. É, assim, dessa maldição lançada pelo... Maldição, só maldição, mais nada. E a Vista Chinesa, que é o seu romance mais recente, também parte de uma história vivida por uma outra pessoa, né? Se você pudesse... Aí nós chegamos, então, no seu romance mais recente, que foi lançado pela Todavia agora, né? Faz... Nesse ano, né? Então, essa história... Dois meses no máximo. Esse livro também tem uma história... Vamos dizer, você se apropriou da história de outra pessoa aí, né? De uma outra... De outra maneira, né? Como que é... O que é o Vista Chinesa? Aliás, explica o que é Vista Chinesa para quem não conhece o Rio. Tá bem. Começa por aí, então. Porque é mais fácil. Vista Chinesa é um ponto turístico na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Bem no alto, assim. Então, tem uma vista deslumbrante da Vista Chinesa. Tem toda uma história para quem quiser procurar no Wikipedia. Tem uma história de porquê se chama Vista Chinesa. Tem a ver, de fato, com pessoas que vieram de Macau, de coisas que se tentaram fazer lá, etc. Mas, enfim, isso não importa para o romance. em 2014, eu já morava em Portugal e a gente estava naquele... O Rio de Janeiro estava bombando, literalmente, porque era ano de Copa do Mundo, então era o Brasil inteiro, mas em 2016 haveria as Olimpíadas. Houve as Olimpíadas, mas em 2014 a gente estava se preparando para aquilo. Então, estava Rio de Janeiro na capa de todos os jornais. E uma das minhas melhores amigas foi correr na Vista Chinesa e foi arrastada para a mata e foi estuprada, violentamente estuprada. É sempre violentamente. E depois disso, ainda se seguiu uma perseguição, perseguição não, uma... Como se chama? É uma investigação policial em busca do criminoso e então foram se somando muitas camadas de violência, que eu já estava aqui, mas fui acompanhando tudo por telefone, foi um processo muito doloroso e... Então, o estupro em si, a violência física, o medo da morte e depois a violência na investigação policial, por ser uma polícia muito pouco preparada, é uma polícia que não sabe acolher vítimas de violência sexual. Então, todo um processo muito mal feito mesmo, em que ela tinha que reviver o trauma várias vezes para reconhecer suspeitos que não tinham nada a ver com o retrato falado. Às vezes, mandavam fotografias para ela ver de pessoas que não tinham nada a ver, mas ela tinha que na delegacia reviver tudo aquilo. e, de forma geral, aqueles suspeitos muitas vezes, na maioria das vezes, eram negros e ela já tinha dito que ele não era negro. Então, tinha um monte de violência ali, de camadas de violência. Isso foi em agosto de 2014. Em março de 2015, houve o Salão do Livro de Paris, que o Brasil justamente estava bombando. foi o país homenageado, fomos muitos escritores para lá e foi quando eu vi uma exposição da Terry Simon, que é uma fotógrafa americana, que tinha uma parte da exposição chamada Os Inocentes, que eram retratos de pessoas nos Estados Unidos que tinham sido condenadas injustamente. E, na maior parte das vezes, eram pessoas negras, pobres, que tinham passado 10, 20, 30 anos na cadeia por crimes que não tinham cometido e que tinham sido reconhecidas por fotografias. Então, assim, era sempre... A vítima tinha visto a fotografia que lembrava o retrato falado e que, por sua vez, lembrava a lembrança que ela tinha do criminoso. e aí foi a partir dessa exposição que a gente pode dizer que é o acontecimento externo, nesse caso, para mim, como autora, que eu pensei que eu queria escrever esse livro. E aí eu falei com a Joana, que é a minha amiga, perguntei se ela estaria disposta a falar sobre isso e ela disse que sim. só que duas semanas depois eu descobri que estava grávida e do meu primeiro filho fiquei com isso. Você tem um cão? Eu estou desligando o microfone aqui enquanto você fala para não atrapalhar. Está histérico porque a porta está fechada e tem alguém passando no portão. Aqui é casa. Então, eu esqueci a porta e abri a porta para ele e está desesperado para sair. Vou fechar o microfone. E aí? Pronto, engravidei do meu primeiro filho. Tinha essa ideia do romance, mas fiquei achando que era um tema muito duro para tratar numa gravidez. Depois, amamentando, também não quis fazer isso. Fui fazendo outras coisas. Eu tenho uma coluna no valor que fui me dedicando mais à coluna, fui fazendo outras coisas e, de repente, três anos depois, quando eu estava grávida de novo, em 2018, dessa vez uma menina eu pensei que era escrever esse livro. E aí foi uma outra coisa, que era uma segunda gravidez, que era a gravidez de uma menina e aquilo surgiu para mim como uma coisa muito visceral, uma vontade muito grande de fazer o livro. E eu procurei a Joana de novo e perguntei se ainda está disposta a falar? Ela disse sim. Então, começou uma série de entrevistas com ela em que ela me relatou o estupro como ela nunca tinha relatado para ninguém, nem na polícia, nem na análise, nem em lugar nenhum. Ela já tinha relatado isso de várias formas, quer dizer, já tinha contado isso, o estupro, mas não em tantos detalhes. Ela realmente foi muito detalhista. E a minha ideia inicial como escritora era justamente contornar o estupro, falar tocando, margeando o estupro, porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente é muito explícito numa cena de horror como essa, numa cena de muita violência, a gente pode cair numa coisa mais sensacionalista ou pode afastar o leitor. E eu não queria afastar o leitor, então pode dar a vontade de fechar o livro, embora não, não quero ver esse horror, não preciso desse horror. Então a minha ideia era aludir, era fazer com que o leitor imaginasse, que também acho que é muito o meu jeito de escrever, muito por elipse, mostrar, mas ao mesmo tempo deixar esse espaço para o leitor continuar. Mas aí eu me vi diante daqueles detalhes todos e pensei que não vou poder fugir desses detalhes. então para mim como escritora foi o meu maior desafio, foi uma coisa assim que eu pensei eu vou ter que encarar esses detalhes, eu vou ter que narrar o estupro, eu não posso não narrar, porque na verdade é isso que está aqui nela, entendeu? É isso que está preso, é isso que ela colocou para fora e na verdade é isso que eu me dei conta de que aquele sofrimento não era um sofrimento de quatro anos antes, era um sofrimento de todos os dias que aquilo se repetia nela todos os dias então foi um pouco isso de enfrentar o monstro que tem a ver com essa ideia da verdade que eu falei no início em ser verdadeira e aí para ser verdadeira a verdade do daquele do que importava no que eu ia contar estava muito naqueles detalhes de como eu ia contar essa história de que palavras eu ia usar para narrar um episódio que normalmente a gente chama de indizível de inominável de inimaginável a gente evita usar as palavras então eu pensei não meu desafio vai ser justamente dar nome às coisas encontrar as palavras certas para contar esse terror que é ser estuprada e continuar e continuar vivendo e ao mesmo tempo a força que é que eu precisava junto com toda essa violência mostrar também a força que é continuar vivendo que é a força da vida e a força dessa mulher que sobrevive a isso e que consegue momentos de alegria e que consegue outras coisas e que consegue redescobrir o corpo e que consegue redescobrir a sexualidade então é um livro que também trabalha com esse pós estupro então tem uma viagem ao México tem uma redescoberta da sexualização que é da sexualidade que pra mim era muito importante como escritora e e a questão do corpo da maternidade que aparece muito a coisa do corpo da mulher nesse livro realmente eu acho que é o que mais quando você começou a escrever esse livro vista chinesa Tatiana 2018 você começou a escrever o livro e ele sai no momento em que a gente tem um governo que tem uma política e uma postura em relação a mulher violência sexual violência doméstica muito questionável pra não dizer abominável quando você escreveu você imaginou o contexto em que você poderia lançar esse livro se te passou pela cabeça que o livro seria esse livro com essa temática com esses dilemas inclusive ficcionais que você enfrentou em termos de linguagem de expressão melhor dizendo mais expressão do que de linguagem você imaginou que esses problemas que você enfrentou de expressão encontrariam seriam resolvidos não resolvidos mas eles se apresentariam num contexto em que o leitorado estaria confrontado também com esse universo que a gente está vivendo de um retrocesso absurdo em relação a respeito a mulher ao corpo da mulher autonomia da mulher a violência doméstica uma tolerância em relação a isso isso te passou pela cabeça já era algo que te assolava assim era um fantasma que te assolava esse assim na medida em que eu fui escrevendo as coisas foram piorando no Brasil né e no Rio de Janeiro mais ainda então isso também foi entrando no livro então eu fui vendo porque eu escrevi esse livro em 2018 2019 era pra ele ter saído no início de 2020 então o que realmente mudou foi a pandemia porque ele já estava pronto em janeiro de 2020 já era pra ter saído e a gente adiou com a pandemia mas acho que há dois porque há dois movimentos opostos né que é essa barbarização do nosso estado da política é a violência de gênero a violência contra a mulher é um dos dos aspectos que tem muitos outros mas por outro lado a gente tem aí desde 2013 muitos movimentos os feministas é a mulher tomando a palavra as mulheres se colocando então eu também sinto que que de alguma forma é tinha uma força coletiva que fazia com que esse livro fosse possível dessa forma assim que esse livro ele talvez existisse anyway de qualquer modo mas é acho que ele seria outro livro se não fossem todos esses movimentos coletivos das mulheres irem pra rua das mulheres se colocarem e exigirem isso e tomarem a palavra como de outra um feminismo que é diferente que é tão importante quanto mas que mostra que ainda é necessário o feminismo então eu acho que tem uma coisa coletiva que foi importante pro livro o livro acabou de ser lançado é muito recente já deu pra de alguma maneira ter uma percepção de como ele foi recebido até por pessoas que estão engajadas nessas nesses protestos contra esse tipo de abuso ou essa atmosfera de violência contra a mulher já deu pra pra perceber alguma coisa assim já teve uma resposta eu não participo de redes sociais então eu queria saber não muita resposta desde que lançou não tem um dia que eu não reposto alguma coisa todos os dias todos os dias tem post de alguém o livro já foi reimpresso já é tem outras coisas boas acontecendo com ele e e de fato todos os dias tem pelo menos no mínimo tem um post mas na maioria dos dias tem mais de um post de leitores e fora as mensagens privadas que eu recebo também de gente que eu conheço gente que não conheço de às vezes de vítimas mensagens de pessoas que foram estupradas e que contam e que resolvem contar às vezes tem gente que diz que nunca contou e que ficou muito sensibilizada e que conta porque a Joana que é essa minha amiga ela ela apareceu né no livro no final do livro tem uma nota em que eu explico em que eu conto que isso é baseado numa história real e digo de quem é essa história então eu acho que isso também deu uma certa força no sentido de algumas mulheres quererem falar sobre isso porque de todas as violências contra a mulher o estupro é o grande tabu você fala de assédio você de uns anos pra cá passou a falar muito mais de violência de violência doméstica embora estupro também seja uma das formas de violência doméstica né mas é muito difícil você conseguir uma vítima falando do estupro é muito difícil e aí eu tô te falando é uma exposição é uma exposição da intimidade muito grande né assim é uma coisa que não é não é simplesmente você falar foi assaltado ou então briguei com alguém ou meu marido me bateu assim é uma coisa muito íntima uma coisa que as pessoas só fazem em geral na cama com seu parceiro então é uma coisa que não é uma é uma é uma violência o estupro também é um estupro da intimidade não é só do corpo é de tudo é um estupro de tudo na verdade é do corpo da vida porque é pra sempre né então mas eu acho que não é só pela questão da intimidade eu acho que é por uma questão de culpa a questão da culpa que tá muito arraigada né o fato de que de certa forma porque a maioria dos estupros acontece em casa né acontece com gente da família ou com o vizinho ou com enfim esse tipo de estupro que eu conto no livro que é um estupro por um desconhecido ele acontece muito no Brasil mas ele é mais raro do que o estupro dentro de casa né é mas tem essa ideia de que tem uma culpa que as pessoas sentem a sociedade coloca uma culpa na mulher pela roupa que ela tava vestindo ou pelo lugar que ela tava na hora errada ou por ter saído de madrugada sozinha ou por estar com uma roupa justa demais ou por ter falado assim ou assado com alguém ou por não ter feito alguma coisa criminalizar a vítima né é criminalizar a vítima então eu acho que tem também por isso não se fala né porque a vítima tem medo de acharem que ela é culpada e não que ela é vítima então eu acho também por isso não sobretudo perfeito Tatiana conseguimos dar conta falei que era de fato era pouco tempo que a gente tinha mas conseguimos falar de todos os seus livros tem outros livros que você fez também tem um livro com Andres Sandoval né que a gente acabou não mencionando tem as antologias que a gente mencionou só o Primos e não aquelas em que você participou mas acho que foi uma bela panorâmica aí da sua da sua literatura dos livros que você publicou eu queria só que você contasse pra gente como é que você foi morar em Portugal como é que foi essa decisão de morar em Portugal pra gente finalizar você falou que tá oito anos aí ou seja você já teve dois filhos que são portugueses portanto eles são pequenos então você tá oito anos aí eles são pequenos e queria saber como é que você foi como é que você foi parar em Portugal retornando ao país do seu nascimento é então porque o meu marido é português é e eu tenho essa vida de escritora agora eu dou aula também na universidade mas em 2013 quando eu vim pra cá é eu era só escritora então eu podia estar em qualquer lugar era muito mais fácil eu vir pra cá eu também sou portuguesa de nacionalidade eu gostei sempre gostei muito daqui eu vim experimentar passar seis meses vendo o que dava aí fui ficando 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 e aí a verdade é que eu tinha planos de voltar assim pra mim nunca passou pela minha cabeça educar os meus filhos completamente em Portugal sabe sempre isso sempre foi conversado aqui em casa e acordado aqui em casa que parte da infância das crianças seria no Brasil só que pro Brasil de Bolsonaro não tem como ir né e ainda por cima nós aqui somos obrigados de vez em quando a ligar a televisão e ver o Marcelo Rebelo de Souza que é o presidente de Portugal que é este homem culto simpático acolhedor que conhece literatura adora literatura né e daí a gente olha e fala o contraste é absurdo né entre o que entre o que acontece se aí o que acontece ficar então por enquanto 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 essa aberração estiver aqui na presidência esperamos que ele que a gente consiga expulsá-lo antes de 2022 mas de 2022 não passa quanto isso fique aí em Portugal contemplando o incêndio à distância né fazer o que é isso é isso Tatiana muito obrigado pela sua participação aqui no Segundo das Intenções eu queria reforçar o convite para quem nos nos acompanhou aqui e agradecer quem nos acompanhou que nós temos no dia 24 de maio Segundo das Intenções pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos com o Marçal Aquino que acaba de publicar também o novo Roance o Baixo Esplendor e temos no dia 14 de junho um Segundo das Intenções aqui no Facebook da Biblioteca de São Paulo com o psicanalista ensaísta Christian Duncker então eu espero vocês nos próximos encontros e queria então agradecer imensamente a disponibilidade da Tatiana Salenlevi que está em Portugal já está no já é amanhã para ela em relação ao nosso começo de semana para ela já é terça-feira em Portugal obrigado pela disponibilidade de ficar até essa hora conosco boa então eu deixo você se despedir de todo mundo e te mando um beijo aqui à distância espero que a gente possa se rever em breve quando você vier ao Brasil ou para Portugal vai ser um prazer rever você Tatiana então é isso muito obrigado pela participação foi muito legal beijo quem ouviu ah desculpa obrigada Manoel pelo convite pela conversa ótima e obrigada também quem esteve aí ouvindo e é isso